Wesley, por que você estava envolvido nesse roubo de moto? Nesse roubo de moto eu não entrei em nada. Não entrei em nada? Não entrei em nada. E a arma? A arma é minha. Pra que você usava a arma? A arma eu usava pra me proteger. Proteger de que, pelo amor de Deus? Ué, dos inimigos, né? De tentar contra a minha vida. Inimigo é porque faz alguma coisa errada. Ué, daquele jeitão, sabe como é que se envolveu com o tráfico, é desse jeito, né? Ah, então você já se envolveu com o tráfico. Eu já me envolveu. Por quê? Por causa de quê? Por causa em cima da falha da lei, né, da justiça. E você, qual o seu nome? Diego Cruz Ribeiro. Diego, a moto estava em sua casa? Foi, a moto não achou no mato, ué. A gente só estava com fé. Achou no mato? A polícia entrou em sua casa, seu pai permitiu, pegaram a moto dentro de sua casa e você disse que pegou no mato? Poxa, achou no mato, ué. A polícia está mentindo? Hã? Ué, não. É cara de pau demais de chegar aqui e contar a história dessa. Eu só estava com o 38. Conta de boa, eu assumo. Hã? Não está indo. O 38 estava com você ou com ele? Hã? Estava com a gente, eu assumo. Mas vocês não estavam juntos na hora que foi? Hã? Vocês não estavam juntos, não foram presos. Mas o ferro é meu, eu emprestei pra ele. Você pegou o ferro e emprestei pra ele? É. E a moto? Hã? A moto nós achou uma. A vítima já reconheceu. Hã? Aí eu não sei, né? Quer dizer que você achou no mato? Nós achou e carregou. Eu carreguei pra casa. A sua história foi que ele aí mandou. Hã? Ele aí e o seu compasso aí que mandou guardar, não foi essa a história? É claro, a gente já achou e guardou. Mas não ando achando as coisas. Hã? Eu não ando achando. Por que vocês foram reconhecidos pela vida? Hã? Ué, a vítima já está jogando outro minguê. Hoje achou a moto, foi outra. A vítima que está jogando minguê. É. Foi outra, não foi a gente não. A gente só achou, a gente só achou no mato só. Só isso. E você, diz o que dessa história toda? Bom, eu só sei que eu não entrei em nada, né, velho? Esse negócio dessa moto aí. A vítima que reconheceu. Quem eu falei que eu achei o quê? Ué, seu amigo aqui falou que você está achando. Eu achei, eu só sei que eu achei. Você falou você e ele. Não. Você falou que está gravado aqui, rapaz. Hã? Você viu que ele acabou de fazer isso? Não foi o cheiro, rapaz. Não, mas ele disse que ele não estava junto, não. Não estava junto, meu irmão, ele estava de longe. Eu que achei no terreno do Baldio, escondido. Mas ele disse que estava com você, não foi? Eu não vi ele falando nada disso, não. Se ele falou, está gravado aí. A moto nós achou umas. A moto nós achou umas. A moto nós achou umas. A gente achou. Guardou. Parou, está gravado. Se ele falou. Mas, moço, como é que você muda a história? Pois é, eu achei, moço, nos matos. Mas foi no terreno do Baldio, cheio de... Com ele ali. Hã? Ele estava de longe, ele foi comprar um cigarro, ué? Não. E a chave da moto? Hã? E a chave da moto? Sei lá onde está a chave, moço. Ué? A moto estava com chave. Hã? A moto foi encontrada com a chave. Ué? Sei lá onde está a chave. Já sei, já sei. Polícia tem agora bola de cristal. Não, isso aí é o Zé Povinho, né, velho? Ah! É o povo que entregou você. Foi, eu sei quem entregou. Descarado aí. Então, vocês já estão assumindo que foram vocês mesmo que pegam a moto. Não, moço. Não, eu não. Descarado. Mas a chave estava em sua casa. Não. Hã? A chave estava lá. Eu assumo, moço. E roubou? Não, que peguei. E a chave? O dono foi roubado e a chave... Você achou a moto doido. O dono deve estar rechapado, mas... Eu que não fui. Rapaz, o... O ferramenta era minha. Tá, rapaz. Ué, pera aí ainda. A moto foi parar. Você disse que a moto foi ele. Aí você levou até a casa dele. Aí ele foi encontrado... Ele foi encontrado com a arma. Agora você disse que... Ele disse que a moto tem alguma coisa... Bom, a polícia falou que ele me cabuetou aí, ó. Pois é. E você está dizendo que... Que o seu é a arma que foi encontrada com ele. Foi, mas esse dele foi o povo que entregou, moço. Foi meu pai que me entregou mesmo. Seu pai? Foi. Meu pai entregou eu e ele, Gui, moço. Aí ele já é conhecido pela polícia, entendeu? A polícia foi morrer em cima daqui. Então... Mas a história está mal contada. Ah. Por causa dos outros, só por causa que eu já tirei cadeia. Ele te cabuetou. Me cabuetou de quê? Se eu não entrei em nada. Como é que você veio parar aqui? Acontece que eu vim parar aqui por causa que... A polícia está dizendo que ele me cabuetou aí, né? Sem eu ter feito nada. Você é inocente? Eu sou inocente, né? Por causa que eu não roubei nada. O problema é você. É o problema que eu assumo tudo. Eu sou inocente, né? Eu sou inocente.